Na última semana, no Sindicato Rural de São Luís Gonzaga, nós reunimos produtores da região das Missões do Rio Grande do Sul, cooperativas e cerealistas. À tarde, nos encontramos no Sindicato Rural de Passo Fundo, reunindo também produtores, cerealistas, cooperativas e indústria de trigo, discutindo o que fazer para buscarmos aqui em Brasília, em primeiro lugar, o recurso de R$ 150 milhões para fazer o PEP e o PEPRO, para que os produtores possam fazer, para que as cooperativas possam fazer e para que as indústrias possam fazer PEP e PEPRO, beneficiando os R$ 38,65 ao produtor, diferente dos R$ 30,00, R$ 31,00, R$ 32,00, R$ 33,00 ou até nem comprando estão o trigo hoje no Rio Grande do Sul. Então, por isso, a luta que estamos fazendo é para que saia com urgência esse recurso para o PEP e para o PEPRO, que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já encaminhou e, nesse instante, estamos trabalhando a portaria no Ministério da Fazenda e também no Ministério do Planejamento. Paralelo a isso, nós estamos também focados na questão do PRONAF. O PRONAF é muito importante. Os produtores de trigo PRONAFianos, só no Rio Grande do Sul, tem 16.354 PRONAFianos, que o preço para ele não é R$ 38,65. O preço do PRONAFiano chega a ser até R$ 42,00. Portanto, ele pode receber, de um valor que vai de R$ 5,00, R$ 8,00, R$ 10,00, R$ 12,00, por saco, em cima do preço de mercado, digamos que hoje esteja R$ 32,00. R$ 32,00, para chegar a R$ 42,00, ele pode receber até R$ 10,00. Veja a importância. São mais de 700 mil toneladas colindas com produtores do PRONAF. Então, nós tivemos essa semana com o secretário da Agricultura Familiar, José Ricardo Roseno, tivemos também no Ministério da Fazenda, tivemos no Ministério da Agricultura discutindo essa questão e já foi publicada nessa quarta-feira esta portaria disponibilizando o recurso. Veja que é muito importante. São 700 mil toneladas das R$ 2,3 milhões, R$ 2,4 milhões de toneladas que o Rio Grande do Sul irá colher. Então, esses produtores podem chegar até R$ 42,00, recebendo esse valor de até R$ 3,500,00 por produtor. É importante. Além disso, também o recurso do PEP e do PEP, que nós vamos seguir cobrando para que, no máximo, em duas semanas, esses leilões já estejam sendo feitos. Além disso, nós conseguimos também com o Banco do Brasil, com a Caixa Federal, com o Sicred e com outros bancos, recursos para fazer EGF, o chamado FGPP. Então, produtores que queiram fazer, cooperativas que queiram fazer indústrias ou serialistas, podem também fazer o EGF para que os produtores não precisem vender no afogadilho a esses preços de R$ 30,00, R$ 31,00, R$ 32,00 que estão fazendo hoje.